Aí galera no Twister, com o Lucas, o José, a primeira vez do José Vamos lá e vai ver Estou indo muito longe no parque de diversões do Twister Mochila, caralho! Nossa! Está vendo, José? Não falha É isso aí galera Viu os caras no parque Aí ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Isso é louco É isso aí, estamos juntos Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Está ficando todo bom né, José? É louco Está subindo de novo Está subindo de novo É louco Estes caras é foda José encarando os brinquedos aí Minha primeira vez Está sofrendo, bichinho Essa iluminação é muito top, mano Céu, a melhor iluminação do parque é essa daqui, ó Tira, tira que eu vou cagar Aqui, caralho Mais 5 minutos, hein? Olha os caras, os caras é foda Eu quero ver a estação do José, vamos ver Aí José, levanta agora, vamos lá e ver Levanta agora José Eu sei que vai dar uma coisa que vai mudar aqui Levanta aí José Vai José, vai José Vai Gostou José? Gostou José? Estou pronto? Um pouquinho né É isso ai, estamos juntos, valeu